Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito legal que fica localizado aqui em Atibaia, que é o Costelão Fogo de Chão de Atibaia. Tem um rodízio maravilhoso com comida caseira, tem várias opções de carnes, peixe, churrasco. Além da famosa costela, é claro, de fogo de chão, que é maravilhosa, tem também essa vista linda, e ele é ótimo para você vir com a família, passar o dia. Aqui tem música ao vivo, sistema de rodízio, que a comida é toda inclusa, exceto a sobremesa e as bebidas, tá? Tem também o passeio na represa de pedalinho e de lancha, e de bike aquática. Os custos são uma parte, depois eu passo para vocês todos os valores. Bom, espero que vocês gostem da dica, se vocês já conhecem, coloca aqui nos comentários o que você achou. E se você conhece outros lugares como esse, deixe a sugestão aqui nos comentários para mim. Ó, gente, esse estacionamento aqui é mais barato, tem dois, tem uma opção, três aliás, a opção lá da frente é 30 reais o primeiro. Aí mais para frente tem esse segundo, que é 20, para passar o dia. Tem a opção de deixar estacionado de graça também na porta, mas como a gente chegou já estava um pouquinho cheio, acredito que deve ser difícil de conseguir vaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, você escolhe o tipo de macarrão e os acompanhamentos, aí eles montam na hora. Gente, vou passar algumas informações aqui para vocês, tá? O restaurante funciona de sábados, domingos e feriados. O buffet é livre, a entrada custa R$ 79,90 por pessoa e os passeios são a parte, tá? Tem o pedalinho, o fio e a bike aquática que custa R$ 30,00 para duas pessoas e a lancha, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, custa R$ 35,00 por pessoa. Dá para ir seis pessoas na lancha. O horário de funcionamento aqui do restaurante, ele abre das 10h às 6h da parte, tá? Só que o buffet, ele é liberado das 11h às 4h30. Tem bastante opções de atividades para fazer aqui dentro também. Inclusive, tem brinquedos para as crianças, tá? Também tem música ao vivo. Além da comida, tem redário também, tem bastante espaço ao ar livre para você vir, ficar com a família. Tem muita gente que vem comemorar o aniversário aqui também. É um espaço super bacana. Vale super a pena vir, passar o dormidão aqui com a família, descansar um pouquinho, sair daquela pequenezão que a gente vive aí na cidade, né? Então, é uma opção muito legal para vocês virem. Vamos lá, curtidinhas? Os bangalôs e os bancos costumam ficar decorados com lindas almofadas, que deixam o ambiente super aconchegante e instagramável. Porém, nesse dia, tinha chovido muito e por isso eles tiveram que retirá-las. Ó, gente, aqui no final tem um cafezinho também. Boa tarde. Um bolinho. Um cafezinho aqui também. Com incê-sucar. É só café que tem aqui? Tô. Já estamos aqui prontos para entrar na lancha. Estão ansiosos, pessoal? Não é foto não, é de tudo? É, vai tão bem, né? Vamos ver como é que vai ser a experiência, mostrar pra vocês. Olha lá a lancha vindo. Uhul! Tá em cima de uma hidrelétrica. A gente vai ficar de casa livre. Deus que me livre. A gente vai cuidar muito tempo. 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 E aí, vai cuidar muito tempo. E aí, vai cuidar muito tempo. Acabou a saída do passeio de lancha. O pessoal está super empolgado. E aí, o que vocês acharam? Foi a Mara! Maravilhoso! Muito top! Super recomendo! Tem gosto de aventura? Só aí! Quem não gosta também, porque a Clebiana, ó, estava com medo, mas mesmo assim ela gostou! Gosto, aprende a gostar! Muito legal, gente! Super recomendo! E o piloto também, muito gente boa, né gente? Bacana! Muito gente boa! Além de educar, o piloto é um bom fotógrafo! Tirou 50 fotos, nossa! Isso é bom! Conta pouco! O ambiente de lazer completo e a variedade de pratos deste lugar, faz dele uma proposta bem especial, que atrai pessoas de várias regiões. Inclusive, o programa do Ratinho já gravou no estabelecimento, enaltecendo o lugar e a sua ótima culinária. Agora me conta o que você achou dessa dica nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!